Vamos lá com a primeira notícia? Ela está no nosso site, vem da Folha de São Paulo. Empresas de Marçal são alvo de processos por falta de carteira de trabalho. A gente está falando do candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB, o Pablo Marçal. Ele adotou a carteira de trabalho como um dos símbolos na sua campanha à Prefeitura de São Paulo. Quem não lembra daquela imagem em que ele mostra a carteira de trabalho para acusar o adversário, o Guilherme Boulos, do PSOL, de nunca ter trabalhado na vida, o que não é verdade. O assunto virou meme e Marçal passou a exibir o documento dia a dia, ali no dia a dia da campanha. As empresas das quais consta como sócio, ele aparece como sócio, o administrador, sofrem uma série de processos por não registrar a carteira de funcionários e acumulam condenações. Então é o que mostra essa investigação. Você está vendo aí a cena do momento do debate. O restante da reportagem aqui fala que durante o programa Roda Viva, Marçal foi questionado pelo fato de algumas de suas empresas não terem nenhum funcionário registrado. Nesse dia ele disse que a maior parte é terceirizada e que porque a gente não mexe com muita tecnologia. Palavras do Marçal. Os processos que a Folha teve acesso mostram, porém, que há relatos de funcionários como pintores, faxineiras, jardineiros, que processam as empresas dele pela falta do registro. Um dos casos virou, inclusive, objeto da campanha de Boulos. O processo citado pelo candidato do PSOL é contra o resort digital em Porto Feliz, São Paulo, empresa do grupo de Marçal, que tem o auto-intitulado coach, agora ex, né? Agora ele se coloca como empresário, como administrador. Além de não ter carteira assinada, um trabalhador contratado para ser gestor da fazenda disse ter sido expulso pouco antes do Natal de 2021, com a mulher e os três filhos. Segundo o relato do trabalhador, a família passou a noite na recepção de uma pousada da região. A justiça determinou que a empresa tinha que pagar R$ 80 mil a esse homem. A mesma empresa foi condenada em outro caso neste ano, dessa vez uma ação movida por um jardineiro, que relatou que foi ficado três meses trabalhando sem carteira assinada. Bom, o resort também é alvo de uma terceira ação de um pintor que, além de dizer não ter carteira assinada, narra ter sofrido um acidente, acidente de trabalho. Ele disse ter pegado uma carona num carrinho de golfe com Marçal até o local onde faria uma pausa para comer. No trajeto, o carrinho de golfe tombou, ficando todo o peso do veículo em cima do braço desse funcionário. Segundo o relato, ele disse ter ficado sem condições de trabalhar e que a empresa pagou seu salário e cuidar dos médicos por um ano. Depois da demissão, porém, teria ficado desamparado, palavras do funcionário na justiça. O caso ainda está em andamento e uma audiência foi agendada. Bom, eles citam aqui vários casos de uma outra empresa do Marçal também, condenada, que foi a escola elementar em Alphaville. Bom, uma faxineira também relatou que cumpria uma jornada controlada por um salário de R$ 1.800, mas que ficou parte do período sem carteira assinada. Teve um outro quinto caso também. As empresas citam falta de provas, Marçal não se manifestou. A Folha procurou Marçal pela assessoria de imprensa para falar sobre o assunto, mas não teve resposta. As empresas dizem que faltam provas aí nas denúncias desses trabalhadores. Comigo para essa quarta-feira, Leonardo Sakamoto e Raquel Alandinho. Boa tarde aos dois, bem-vindos. Sakamoto, denúncias importantes, né, que precisam ser apuradas. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos e todas. É, o Pablo Marçal, ele trouxe a questão da carteira de trabalho para o debate. Ele poderia nem ter trazido isso, né, mas ele acabou fazendo o quê? Ele chegou, jogou na cara de Guilherme Boulos, né, mostrou, recriticou, cadê a sua carteira, você não tem carteira assinada, você não trabalha, tudo isso mais. Ele colocou a carteira de trabalho como um símbolo, né, trouxe a carteira de trabalho como um símbolo no debate. Só que o que acontece é que quando você faz isso, quando você leva para um debate político essa questão, você precisa, na verdade, ver o seu quintal, ou seja, como é que está a situação dos funcionários. Então, ele está cobrando uma coisa do Boulos, né, da relação do Boulos com a carteira, sendo que ele, os funcionários dele, ele, diante dos funcionários dele, não apenas não tem isso, como há muitas reclamações trabalhistas, né, há muitas demandas trabalhistas, né, há muitas críticas de que ele não trata bem, de que ele não trata, conforme a lei, né, os empregados dele. É claro que o Pablo Marçal pode até falar, ah, mas CLT é para quem é... Não, eu não sou, eu defendo empreendedorismo, né, todo mundo aqui defende empreendedorismo, mas existe empreendedorismo e existe precarização. Empreender é você começar um negócio, você obter independência financeira, e com isso ajudar você e ajudar o seu país, ajudar a sua comunidade. Precarização é quando uma pessoa que já tem dificuldade de se manter, né, de se sustentar, ela acaba aceitando uma condição irregular perante a lei, simplesmente para garantir o seu próprio sustento, a sua própria sobrevivência. E é disso que a gente está falando, né, o que o Pablo, na verdade, ele, quando ele está defendendo empreendedorismo, é na prática também, ele está defendendo a precarização, né, ou seja, ao lado de fora ele defende empreendedorismo, internamente, junto com seus funcionários, ele defende a precarização. Então, esse é um ponto. Ele poderia até defender, ele falar que as leis de trabalhista é uma bobagem, etc. e tal, não trazer nem a carteira de trabalho para dentro do debate. O problema é que ele trouxe e jogou na cara de um outro candidato, né, então agora ele vai ter que se explicar, né, perante o eleitor. Eu acredito que, é claro, uma boa parte do eleitorado do Pablo Marçal, exatamente, não vai se importar, porque ele faz tudo isso, ele nem está pensando exatamente nas consequências, ele está fazendo tudo isso para gerar um meme, para gerar um vídeo, e vamos ser sinceros, o vídeo dele da carteira de trabalho vai atingir muito mais celulares do que a reportagem da Folha de São Paulo sobre a questão da carteira de trabalho, né, o ataque, a agressão, né, ela vai muito mais longe do que uma matéria de qualidade que está mostrando as consequências de dobramentos disso. Infelizmente, essa é a regra da internet, ele sabe muito bem disso e não se importa. E você, Raquel, qual a sua impressão? Boa tarde. Diego, a discussão ali do Pablo Marçal, se é que dá para a gente chamar isso de discussão, é absolutamente rasa, né, quando ele faz o ataque ao Guilherme Boulos, ele não está entrando em discussão de regras trabalhistas, se elas são engessadas ou não são engessadas, em precarização do trabalho, não é nada disso, ele quer montar um meme e colar uma imagem no Boulos de que ele é invasor, de que ele é vagabundo. É tão simples quanto isso. Ele está produzindo um meme, um corte de internet, para colar essa imagem de que, olha, a esquerda é vagabunda, a esquerda não trabalha, quem trabalha, quem move esse país são os empresários, os empreendedores e a direita. Ele quer fazer essa clivagem e essa polarização. Sabe que as discussões, elas são muito mais profundas, né? E ele não está entrando em nenhuma delas. Quando você vai, por exemplo, na proposta do Pablo Marçal, o que é a proposta concreta dele, do plano dele de governo? É gerar 2 milhões de empregos, um número absolutamente irreal, um número absurdo. São Paulo tem 500 mil desempregados. O número nem existe, né? Você teria que trazer gente para cá para empregar. E aí, quando você questiona ele, ele fala, não, mas aí vamos falar do subreemprego, dos beneficiários, dos programas de renda, que na verdade é um Bolsa Miséria, não é um Bolsa Família, e que essas pessoas são independentes. Aí você pergunta se ele quer acabar com o programa social, que é o Bolsa Família, um programa super importante para as pessoas mais pobres, que sim, tem que ter uma porta de saída. Ele também já disse isso no passado, que queria acabar com o Bolsa Miséria. Você pergunta se é isso que ele vai fazer, ele também não confirma. E não, assim, é completamente vazio de substâncias. A hora que você chega no que é o plano de governo, no que são as propostas concretas do candidato Pablo Marçal para a cidade, certo? Não se sustenta o que é o programa de governo dele para o emprego, não se sustenta o que ele pensa sobre programas de distribuição de renda. Tudo que ele trabalha nessa questão para poder se alavancar é o meme. E foi isso que ele fez com a carteira de trabalho. E isso tem, como o Leonardo estava explicando, isso tem um alcance muito grande, onde gera um impacto muito grande e teve um efeito muito grande na campanha. Agora, aí o que ele faz como empresário, as práticas que ele realmente coloca, que é o que a matéria está mostrando, aí já é outro departamento, né? Que é completo. Aí é ele como empresário que entra nessa seara do que ele realmente faria como gestor. e aí você entra na prática concreta dele, né? Que vai alcançar menos gente, você não vai conseguir explicar isso. Agora, o que eu acho mais grave, é claro que é grave você não respeitar regras trabalhistas, mas o que eu acho mais grave no caso de um candidato prefeito é isso, é você ter simplesmente esse marketing, esse meme para você atacar e colar um adversário, mas a hora que você chega no plano de governo, na proposta concreta, ela é vazia.